Meu ninja voltou? Missão? Com êxodo? Fala aí, seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a Ninja Tycoon Mais um jogo da Endless Studios, que é o criador lá de GameCorp DX, o criador lá de Battle Royale Tycoon E vocês vão perceber que nesse jogo aqui a engine é basicamente a mesma, só que dessa vez nós temos que criar uma aldeia de ninjas, tá? E eu quero mostrar alguns detalhes pra vocês Vamos jogar aqui, eu vou criar um novo jogo, tá? Vamos começar uma nova jogatina aqui E eu vou contando pra vocês como que o jogo funciona enquanto isso E galera, eu trouxe minha câmera pra cá, eu esqueci que o tutorial ficava desse lado Olá, boas-vindas à aldeia ninja, ok? Aqui nós treinaremos guerreiros tenazes poderosos e furtivos que nós enviaremos em missões perigosas Ok, galera, antes, olha só Olha essas árvores aqui, são exatamente as mesmas árvores do Battle Royale Tycoon, tá? Exatamente as mesmas, se vocês repararem lá no vídeo, vou deixar o link na descrição Vou deixar o link na descrição, deem uma reparada lá e reparem que é a mesma coisa Ok, ele tá mandando a gente construir um extrator de madeira aqui, coletor de madeira que eles chamam, tá? E nós já temos esses operários aqui que são construtores, eles vêm aqui, eles vão construir esse lugar aqui, tá? Esse coletor e agora nós vamos começar a coletar o recurso Mas pra isso, pra que eu comece a coletar recurso, eu preciso de pessoas trabalhando aqui, tá vendo? Então, pra que eu consiga pessoas, eu tenho que clicar nesse maisinho aqui nas casas Então, é assim, você tem casas pras pessoas que vão trabalhar nas suas construções, tá? Você tem diversos tipos, aqui, aquele ali, o coletor de madeira, vocês vão ver que tem coletor de ouro, coletor de pedra, coletor de ferro, enfim Tem um monte de coisa que nós podemos colocar esses caras pra trabalhar E por enquanto é isso, o jogo, ele é um, não um base building, mas um jogo tycoon mesmo, sem gerenciamento e tudo mais E daqui a pouco, que nós vamos conseguir nossos primeiros ninjas, tá? Agora, o operário vai trabalhar pra coletar madeira, perfeito? Então ele tá coletando madeira aqui, se vocês repararem o númerozinho aqui tá subindo, perfeito, ok? E agora ele tá pedindo pra eu construir uma mina de ouro, tá? A mina de ouro, eu vou colocar ela aqui do lado, simplesmente pra, enfim, pra uso de espaço, basicamente isso, ok? Deixa eu aumentar a velocidade aqui, pra esses caras trabalharem mais rápido aqui, perfeito E agora eu preciso de um operário pra cá, mas qual que é o problema? Eu não tenho casas suficientes, tá? Então, aqui é o que ele tá falando aqui, você precisa de casas Então, nós vamos construir uma casa aqui, ó, vou construir desse lado aqui, na verdade, ok? Construir a casa aqui, pessoal, deixa esses caras construindo ela aqui, e assim que eles construírem, nós teremos mais três slots, tá vendo? Pra contratar pessoas pra trabalhar na nossa mina, basicamente é isso, tá? Então agora nós temos alguns recursos básicos pra começar a brincar, então nós podemos construir nossa casa de ninja Deixa eu colocar ela, vamos colocar ela aqui embaixo mesmo, ok? Deixa os nossos caras ir lá e construir, e finalmente nós vamos poder contratar o nosso primeiro ninja, tá? Pra contratar o primeiro ninja, eu tenho que clicar nesse maisinho aqui, ó, e daí eu escolho ele É engraçado, tá? Porque tem alguns nomes aqui, por algum motivo, que ele tá puxando da minha lista de amigos do Steam, tá? Alguns nomes aparecem aqui e são puxados da minha lista de Steam Mas ok, o que eu quero contar pra vocês é o seguinte Os ninjas, eles têm alguns atributos, tá? Furtividade, ataque, apoio e agilidade Vocês vão ver que dependendo da missão que eu for realizar aqui dentro do jogo, eu preciso desses atributos Outra coisa interessante é, existem formas de treinar esses atributos, tá? Existem formas, a gente vai treinar depois Eu vou contratar esse ninja aqui, simplesmente porque ele é o mais legal com essa máscara aqui, pelo menos eu acho E ele tem um ataque alto, então acho que faz todo sentido, vamos contratar ele e nosso primeiro ninja vai chegar E o cara já tá mandando eu colocar ele em alguma missão, tá vendo? Ele é bom de ataque, né? Eu não sei se vocês se lembram, ele é bom de ataque Vamos tentar achar uma missão aqui que precisa de ataque Na verdade eu só tenho essa missão e essa missão precisa de furtividade Que é uma das coisas que meu ninja não tem O que ele tá pedindo? Um ninja não é de missões, cada missão, não sei o que Ah, ele tá explicando sobre as missões, ok, perfeito Vamos clicar aqui, vamos selecionar nosso ninja, é o único que a gente tem Temos chances de fracasso nessa missão, tá vendo? Por mais que ela seja uma missão nível 1, seja uma missão fraca, meu ninja não é furtivo o suficiente Vamos começar aqui, vamos ver o que vai dar Ah, tem que clicar aqui, até ele deixar eu clicar em começar, ok, perfeito Ah, esse jogo aqui galera, só pra vocês entenderem, ele ainda tá em desenvolvimento, tá? Até os próprios desenvolvedores, quando você vai sair do jogo, eles pedem Olha, deixe seus comentários lá no Steam, de o que você tá achando Dá um respaldo pra gente, pra que a gente possa trazer mais features Que vocês julgarem legais ou qualquer coisa desse tipo Ah, ok, ele tá pedindo pra eu construir aqui mais um coletor de madeira Porque a minha coleta de madeira tá lenta, tá? Vamos construir então, porque de fato madeira é uma das coisas que mais trava nesse jogo aqui Perfeito, construindo, nós vamos contratar mais uma pessoa pra ela trabalhar aqui na madeira Isso está ok E agora nós vamos até guardar o ninja aqui, o status dele tá aqui, tá vendo? Ele voltar da missão, perfeito Ele vai voltar da missão, agora eu clico aqui e olha que tela legal Hello there! Êxito, perfeito, boa Ok Ah, nosso ninja conseguiu 51 de dinheiros e evoluiu um pouquinho as habilidades dele aqui, tá? Mas, em particular ele ganhou mais 12 de apoio Ok Ok Ah, tem que clicar aqui, né? O pessoal não deixa eu clicar aí Ok, psst Perfeito Ah, e agora ele tá mandando eu construir uma biblioteca, galera A biblioteca é uma das coisas mais importantes desse jogo Por quê? Já vou mostrar, deixa eu ficar pronto e eu já vou mostrar pra vocês Ok, perfeito E agora ele já tá mandando clicar na biblioteca, perfeito Olha só Updates, upgrades, pesquisa basicamente, tá? Bom, tem várias coisas aqui que nós podemos pesquisar Uma delas é mina de pedra que nós vamos precisar pra construir determinadas construções Tem um monte de construções dentro do jogo que eu preciso de mina de pedra É isso Então vamos clicar aqui E eu preciso contratar mais pessoas Pra isso eu vou precisar de mais uma casa Vamos construir mais uma casa aqui, por favor Né? Ah, enquanto isso deixa eu construir Contentar mais uma pessoa pra... Na verdade eu já vou, inclusive, construir duas casas Porque eventualmente nós vamos precisar Pronto Agora isso aqui tá cheio Aquilo ali vai pesquisar mais rápido E ele tá pedindo pra eu terminar a pesquisa aqui Pra eu fazer qualquer coisa Vamos acelerar o tempo aqui Perfeito Acelerado o tempo Ah... A pesquisa tá correta A gente temos ouro, etc, etc Treinar, etc Blá, 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 blá E é isso Agora ele me deixou por conta Ele me ensinou básico e me deixa por conta Galera, é o seguinte, tá? Uma das coisas que eu quero fazer aqui É construir outra casa de ninja Por que eu não posso? Eu não tenho madeira? Sério? What? Não! Tá, eu vou... Eu vou construir mais um coletor de madeira Simplesmente porque madeira é uma das coisas que mais trava nesse jogo aqui Vocês vão ver É uma das coisas que mais trava nesse jogo aqui, ok? Ah... Deixa eu colocar mais uma pessoa trabalhando lá Isso tá ok Essa pessoa veio pra onde? Que que não foi pra lá? Estranho? Ah, ela veio trabalhar com um consultor Ah... Ok, perfeito Vamos deixar essas três madeiras aí Ah, deixa eu pegar outra pesquisa aqui Uma das pesquisas bem interessantes são os treinos dos ninjas, tá? Ela é bem cara, mas ela vale a pena Eu acho que eu vou... Eu acho que eu vou com ela, inclusive É... Vamos com o campo de treino O campo de treino vale bastante a pena Deixa isso aqui subir um pouquinho, ok? Nós estamos usando de madeira agora Vamos construir aqui mais uma casa de ninjas, tá? Ah... Vamos colocar ela aqui Deixa eu pegar Colocar mais uma casa de ninja aqui E daí nós vamos mandar Por que que eu tô fazendo isso? Eu quero contratar mais um ninja Pode ser esse cara de apoio Deve ser esse aqui, né? Tem a máscara igual a outra Não, vamos contratar esse aqui Simplesmente porque ele é furtivo Ok Agora essas ninjas estão em espera Vamos pegar alguma missão aqui Tem essa missão aqui que precisa de furtividade, tá vendo? Eu vou pegar ela Porque ela dá bastante dinheiro e tudo mais E eu vou colocar meus dois ninjas agora pra fazer ela Eu tenho uma chance de fracasso considerável, tá sabendo? Vamos fazer isso aí não Vamos... O pior que eu só tenho ela Eu tenho essa aqui que eu preciso de apoio Eu não tenho muito apoio Eu tenho essa aqui que precisa de agilidade Eu não tenho muita agilidade Oh God Oh God Tem essa aqui agora Que eu preciso de muita agilidade Vamos ver essa aqui Se eu colocar meus dois ninjas Não faz diferença nenhuma, né? Esse aqui não contribui nada Esse aqui contribui um pouco Ok Você vai pra lá Vamos achar uma missão de furtividade aqui então Espionar, por exemplo Você contribui alguma coisa? Muito pouco Ok Aquele cara ali não tá contribuindo pra nada Até porque minhas missões estão aparecendo São todos nível 2 Essa aqui é nível 1 Vou usar você Ou God Eu realmente preciso treinar você Eu preciso treinar você urgente Vamos construir o campo de treino aqui pra esses ninjas Vou construir ele... Pode ser aqui, ok? Vou treinar aquele outro ninja ali porque ele realmente não tá indo bem Perfeito? Ah... Eu preciso contratar pessoas pra trabalhar aqui também Perfeito? Agora eu tenho duas pessoas trabalhando aqui E aqui eu vou treinar esse cara Sei lá Pode ser na furtividade mesmo Pode ser Treina na furtividade pra você ser bom Pelo menos em alguma coisa, né? Ah... Ok Outra coisa que nós vamos precisar é de mais casas Casas é uma coisa que vocês vão entender que a gente vai precisar Infinito aqui, galera Eu preciso de grana também Eu quero treinar a expansão da minha área aqui, tá? Pra eu poder construir em mais lugares Então a casa aqui ficou pronta Vou contratar... Ou... Eu não precisava Eu realmente não precisava Não sei porque eu contratei aqui também Mas tudo bem Ok Agora eu tenho um pouquinho mais de espaço pra construir Tá vendo? Dá uma enorme diferença Meu ninja voltou Missão Com êxito Perfeito Eu tinha 80%, né? Se não me engano Isso tá ok Ele treinou mais um pouquinho Vamos ver qual é a missão que tá disponível de novo Essa aqui requer um pouquinho de ataque Eu acho que se eu mandar... Cadê? Meu outro ninja ainda não voltou? Ué? Cadê meu outro ninja? Ah, você tá treinando, ok Você tá treinando É... Esse é o problema Ah... Deixa eu parar seu treinamento Tá? E agora eu vou te utilizar aqui Simplesmente pra ele evoluir um pouco Uau! Eu não consigo Não consigo Aquilo ali é pouco Aquilo ali é muito aliás E... Espionagem aqui Ok Espionagem, nível 2 Deixa esses caras irem Eles vão treinar E vão trazer um pouco de dinheiro pra mim Isso tá ótimo Incursão chegando Oh god Meus ninjas acabaram de sair Oh no! Oh no! Vou... Tá... Eu acho que eu serei obrigado a construir mais uma casa de ninja Agora... Porque isso aqui significa que pessoas vão me atacar, tá? Isso é o diferencial desse jogo Então deixa eu contratar mais um ninja aqui Ah... 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 Pode ser o Furuta Pronto, é isso Whatever Tanto faz, né? Contratar mais um ninja simplesmente pra que ele... Pra que ele nos proteja ali Inclusive deixa eu colocar ele pra treinar Treina um ataque lá Ok? Ah... Não tem problema ele treinar Ah, vocês chegaram Ufa! 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 Então meus dois ninjas chegaram Esse aqui evoluiu 9 de apoios Que eu evoluiu 8 de furtividade Isso tá ok? O melhor lugar pra treinar, galera É aqui, tá? É aqui Vocês vão ver isso Eu poderia pegar o nível 2 de treinamento aqui Mas antes de pegar o nível 2 de treinamento Vamos... Vamos pegar a mina de ferro, tá? Porque daqui a pouco eu quero começar a construir Algumas... Ah, uma coisa importante que eu não fiz, né galera? Eu esqueci de colocar o coletor de... De mina de... De... De coisa aqui, ó Mina de coisa Vocês conhecem a mina de coisa? Pode ser, que seja, whatever Daqui a pouco eu vou ser atacado, olha só Quero que vocês vejam isso aqui Perfeito O ataque vai começar Diminuiu aqui um pouquinho a velocidade Let's... Let's go, let's go, let's go Agora vão vir esses carinhas aqui me atacar, tá? É isso Nós somos uma vila ninja Nós estamos em guerra com as outras vilas ninjas Não... Não é temático Nem um pouco temático, né? Então meus caras sobem aqui Eles tentam derrubar esses ninjas, tá vendo? Ou não Não, 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 não Não é legal Não é legal Não destruiu meus lugares, ok? Não destruíram, perfeito Consegui sobreviver Mas repararam que é complicado isso aqui? É bem complicado Deixa eu pegar isso aqui Coletar... Mais... Mais pedras, ok? Uma das coisas que eu vou precisar Por enquanto eu estou ok Eu já vou construir mais uma cara aqui Que eventualmente nós vamos precisar E eu vou continuar treinando esses caras, tá? Eu vou pegar um cara aqui e tentar treinar ele ao máximo Pode ser você Eu vou treinar seu ataque Enquanto isso eu vou fazer alguma missão aqui Que requer... Isso aqui requer apoio Apoio é legal Isso aqui requer fustividade, baby Ok Vamos com esses dois caras aqui 99% de chance Não é possível Bom, possível sempre é Mas seria muito azar Isso aqui, galera, dá pra eu mover, tá? Eu não mostrei pra vocês Mas eu consigo mover isso aqui, ó Tá? Isso é uma das coisas boas desse jogo, então Inclusive deixa... Vou trazer isso aqui pra cá Pra não me dar toque Só pra aquilo ali não ficar assim Bom, centralizar... É, não Centralizar tava melhor, né? Agora tá me dando toque Deixa aqui Ou poderia colocar num cantinho Mas ok, valeu Ok Eles terminaram aí Êxito Obviamente, né? Tipo, 99% de chance Se desse errado ia ser Muito azar Basicamente isso Emboscada Será que eu consigo mandar esses dois E ter êxito? 86%? A chance de dar errado é grande, né? A chance de dar errado é grande A chance de dar errado é grande A chance de dar errado é grande Vamos com essa aqui Tentar ser furtivos Cara, 86% também WTF O cara ali é inútil Vamos pra emboscada, então Daí todo mundo contribui um pouco É 86%, mas pelo menos é uma missão De nível um pouco mais alto Agora existe uma chance de eu errar, tá? Inclusive a chance é bem grande 86% pra mim é quase zero, galera É quase zero Ah, eu esqueci de colocar o novo upgrade aqui, né? Vamos com a ferraria Pra gente ter equipamento nos ninjas Faz uma enorme diferença Vocês vão ver Ok? E aí? E aí? E aí? Ok, é isso Ok, mais grana pra gente Perfeito Nós estamos ganhando dinheiro aqui Esse cara tá terminando de treinar Isso é ótimo Ah... Eu gostaria Eu quero muito que essa pesquisa aqui fique pronta, na verdade Seria uma das coisas ótimas a ficar pronta Porque daí eu vou colocar o campo de treinamento nível 2 Isso aqui faz uma enorme diferença pra gente também Ah... Agora que aquilo ali ficou pronto Deixa eu construir o ferreiro aqui, tá? Vou construir aqui embaixo mesmo, pode ser? Tem problema não E... Provavelmente daqui a pouco eu já vou precisar de mais casa Então eu já vou construir mais uma aqui Que também tá ok Nós temos bastante madeira Ah... Deixa eu contratar as pessoas pra trabalhar aqui Perfeito E pra esses ferreiros nós vamos Tentar equipar Acabou o ouro, sério Tentar equipar nossos ninjas, tá? Ah... Ok Isso aqui talvez E você Praticamente é um sucesso É... Eu não vou levar os três ninjas Eu vou deixar um aqui treinando O Furuta, pode ser Furuta Vem pra cá treinar Treine Ataque E é isso, tá? Ah... Eu gosto que esses ninjas tenham ataque, tá? Porque aparentemente As missões de ataque são extremamente remutáveis geralmente Eu tenho que recrutar quatro ninjas É a minha próxima missão? Ok Eu não tenho três ninjas apenas, né? Vamos construir mais uma casa ninja aqui então Perfeito Ah... Tem uma incursão chegando Mas meus ninjas vão chegar primeiro Ainda bem, né? Ainda bem Hello there Perfeito Deixa eu clicar aqui E ia chegar Ok Galera, vamos pra mais essa incursão, tá? Isso aqui eu acho que já deu uma ideia geral do jogo Eu nunca vi esse campo de treino Eu nunca vi ele O que é isso? Equipamento grau dois Isso aqui é interessante também Eu preciso de grana, né? Vamos esperar essa grana chegar então Nós vamos pesquisar equipamento grau dois Aqui Eu tenho dois de cada Eu preciso de... É... Vamos... Eu preciso de mais ali Eu preciso de... Eu preciso de pelo menos um equipamento para cada ninja, né? Seria interessante eu recrutar mais um ninja aqui também Vamos recrutar o LUT Talvez? É... LUT Ok Deixa mais essa incursão aqui chegar, galera Eu não sei se vocês viram Mas aqui na pesquisa Eu consigo pesquisar torres, tá vendo? Inclusive torres mais fortes e tudo mais Então Tudo é coisa que vai contribuindo aqui pra gente Nós vamos conseguir fazer missões cada vez mais difíceis, tá? Ah... E tem isso O que é isso? Ah... Essa missão tem chance de ferimento Uau Interessante Eu nunca fiz essas missões assim Interessante Quer dizer que as missões vão ficando mais difíceis Legal, legal, legal Ok? Deixa isso aqui terminar Perfeito Chegou a incursão A galera tá chegando Deixa eu acelerar aqui Uau WTF Nunca tinha visto esses goblin gigantescos aqui não Esses monstros aqui WTF Que isso? Será que eles vão danificar muito minhas coisas? Não danifiquem minhas coisas, por favor Não, não façam isso Não é legal da sua parte Tá aqui em cima Ok Ok, perfeito Conseguimos Conseguimos sobreviver aqui Galera, é isso Acho que já deu pra vocês terem uma ideia de Ninja Tycoon O jogo ainda tá em desenvolvimento Tenham isso em mente, tá? É bem importante Eu vou deixar o link na descrição aqui pro Steam do jogo Se vocês gostarem Se vocês tenham a vontade Compre Vai render umas horinhas aí de jogatina De diversão Ah Mas O Os desenvolvedores ainda estão colocando conteúdo no jogo Então E eles pedem a ajuda de toda a comunidade Para ajudar eles a trazer novos conteúdos O que a comunidade quer e tudo mais Eu achei isso bem bacana Eles pediram o respaldo de quem De quem tá jogando o jogo O que vocês gostariam de ter no meu jogo É maravilhoso isso É uma ótima ideia de desenvolvedor Normalmente eles Sei lá Enfim Não vou falar mal Galera É isso aí Meu nome é Waka Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa aquele like Deixa aí nos comentários Se você quer mais episódios do Ninja Taikon Aqui Deixa nos comentários que eu vou trazer mais Afinal de contas aqui no canal do The Machine Você faz a série de Ninja Taikon Aquele abração Tchau, tchau